Se repete, estamos aqui com mais uma mãezinha e seis filhotinhos. Vem, bebê. Vem, meu amor. Pode vir. Vem. Vem, querida. Pode vir. Que medo. Ninguém vai fazer mal pra você. Agora é só coisa boa pra você. A gente resgatou, tá? Conronando. Agora, não importa o passado dela. O que eu preciso de vocês é, nós temos sete anjos aqui que precisam de casas, casas responsáveis. Eles são lindos, são estilo tofuzinho. Olha isso, gente. Olha, olha isso. Olha, não sei se é má, se é fêmea, acabamos de pegar. Mas olha isso. Olha, você acha que os bebês desse, jogados na rua, numa caixinha, a mãe desesperada pra amamentar? São tofuzinhos, gente. Façam suas... Por favor, faça sua encomenda. São seis e não para de chegar, bichinho. A gente precisa doar pra poder ajudar outros. Olha a cara disso. Meu Deus do céu. Vocês vão estar todos protegidos porque a gente vai cuidar de vocês. Muito bem. Olha. Olha que coisinha mais linda. Gente, são seis tofuzinhos. Vocês não amaram o tofuzinho? Então, dá chance pra essa coisinha linda. E escolha logo o seu bebê. Porque é bonitinho, mas... Um mais lindo que o outro. Meu Deus do céu, mãe. Meu Deus do céu. Eu tô só feliz de poder dar oportunidade pra esses bebês... Não para de sair bicho da linda. 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 Crescerem com segurança. Parece aqueles truques da cartola. É com amor. Eles precisam disso. São lindos. Vamos lá, pessoal. E a mãe também. A mãe é linda. Ela é um doce. Ela veio fazer amanhã. Eles estão com pulga. Eu vou já dar capistar pra ela. E aí, talvez, com o leite, já trate os filhotes. Eu vou evitar de dar comida nesses dois primeiros dias pra tratar através do leite dela. E é isso. Então, ela é linda. Hoje é... Segunda de carnaval? Hoje é domingo de carnaval. Então, quer dizer, alguém foi viajar e resolveu... Ah, largar. Ela não para de ronronar. É a coisa mais doce do mundo. Ela tá fofando. Olha essas crianças. Olha lá. Filma eles lá dentro. Estão todas assustadinhas ainda. Ai, mas já estão protegidas. Ela não para de ronronar. Ah, vamos dar papá. Vamos dar aguinha. Então, nós precisamos de ir lá para os seis. E mais a mãezinha. Claro, não são... Não é doação conjunta, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô falando só... Claro que quem quiser levar dois disso aqui, pode levar. Claro. Se for um bom dono, pode, né? Eles são lindos. Ela é linda. Vamos ajudar, gente. É isso aí. Agora eu vou pegar água e comer. Olha a tranquilidade. Ela tá ronronando. Claro que o ronronado do gato, às vezes é medo, às vezes é dor. Mas no caso dela, eu acho que é alívio. Ela chegou aqui. Olha, ela não para de afofar. Ela é muito, muito, muito doce. Tá magra. Tá bem magrinha. Claro, né? Bem tratada ela não era. Senão ela não seria abandonada com os filhotes dela. As pessoas pegam gato achando que eles caçam rato. Mas nem todos caçam rato. Nem todos têm essa habilidade. Pelo amor de Deus, se você pensar nisso, você... Compra uma ratoeira. Ela tá comendo muito. Ela tá muito magra. Normal. O gato que dá cria comer muito. Amor, você se vira? Não, não. Eles comem muito mesmo. É normal. É normal. Ah, tá bom. Nossa, ela tá muito magrinha, gente. Que dó. Que dó. Mas vai ficar bem, né, filha? Não tem problema, não. Come à vontade, quanto você quiser. Ela tá bem debilitada, gente. Bem debilitada mesmo. Bem debilitada. Mesmo assim, bem magrinha, bem fraquinha. Tá bebendo bastante água. Eu pus a Baby Cat também, porque é mamãe e bebês. Vai ajudar a produzir mais leite pra ela. E pus também a Royal Canin. Essa é a Royal Canin. Essa é a Modern Baby. Porque se os bebês comerem, ela é bem pequenininha. Menininha, já dá pra idade deles, já dá pra eles começarem a comer, sim. É que como eu vou tratar ela contra a pulga, eu, com capstar, eu quero que o leite vá pra eles. Então, hoje eu não vou introduzir a ração ainda. Mas eles estão exaustos, lógico, né? Muito cansativo, muito estressante tudo isso, né? Pra todo mundo, tadinhos. Oh, meu Deus, viu? Mas agora eles estão protegidos. É isso que impõe muita água. E a água é muito importante pra gerar leite também. Então, a nossa ideia é que ela esteja bem saudável pra acabar de amamentar os bebês. E a gente fazer com calma a transição pra ração, né? Pra que eles sejam saudáveis. Tadinha, ela tá muito feliz. Olha que dó. Eu notei que tem pouco leite na tetinha dela. Tem bem pouco leite. Então, vamos realmente dar uma ração boa, bastante água, pra ela gerar mais leite. É pra comer! Oh, meu Deus, tá feia a sua tosse, né? Oh, tadinha. Vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Vai melhorar. Aqui. Papa. Papa. Isso, comeu o capistar. Demorou, mas eu fui mais esperta que ela. Gente, isso aí, olha o tamanho do pescocinho dela. Ela tá muito magra e muito desnutrida. Ela era pra ser uma gata grande, tá vendo? Ela é comprida, mas ela tá muito magra. Então, esse problema respiratório é super normal pra um animal debilitado. Super normal. Ela vai ficar bem. Olha isso. Ai, criança, mãe. Ai, criança, mãe. Ai, criança. Quanta gente linda, morrugem dos céus. Isso. Isso. É pra vocês. Mas ver ela assim, se lambendo, ronronando, tranquila e os bebês seguros aqui. Nossa, não tem preço. É sério. E são absurdamente lindos, lindos. Todos de olhos azuis. Todos muito lindos. A coloração deles são lindas. Um tem medo, um é mais carinhoso, um gosta de colo. A personalidade vai se definindo. Mas são um absurdo de lindos. E ela, então, Nossa Senhora. Quanto a mãe dorme tranquilamente. Quinha se abinca. De barguinha cheia. Nossa, a paz dela. Como é gostoso poder promover isso pra um bichinho, né? São cinco. São seis fêmeas e um macho. Seis fêmeas. Se não fossem tiradas da rua. Ou fossem doadas de qualquer forma, sem critério. Seriam procriadoras também. Se não castrasse. Lindos, lindos, lindos. Lindos. Eles estão muito bem. Adoram fazer bagunça na caixinha de areia, claro. Ah, mãe, que paz. Que paz, gente. E o mais legal é que eles já estão comendo e comendo super bem. A latinha Baby Cat. Desmame e a raçãozinha também. Desmame. Eu tô misturando já a seca com a úmida. E eles já estão comendo. Tudo é uma festa. Ai, que linda. Que linda. Que linda. Eu tô misturando já a seca com a úmida. Eu tô misturando já a seca com a úmida. Eu tô misturando já a seca com a úmida. Eu tô misturando já a seca com a úmida. Eu tô misturando já a seca com a úmida. Eu tô misturando já a seca com a úmida. Eu tô misturando já a seca com a úmida. Obrigado.